A gente quer agora falar com os pais aí, ó, que tem filhos na escola e usam transporte escolar privado. Vocês sabiam que existe uma lei pra garantir a segurança das crianças e adolescentes que estão nesses veículos? Pois é, gente. Ó, aqui em Joinville, a Prefeitura fiscaliza esse tipo de transporte. E para evitar que você tenha problemas ao contratar o serviço, vamos te dar algumas dicas do que avaliar no carro que vai levar seu filho até a escola. Isso é importante, ó, vai levar a escola todos os dias, então é preciso muita segurança. Vem cá, vamos assistir essa matéria. Na tela. Uma rotina que exige muita segurança, o ir e vir das escolas. E você sabe como deve ser? Viemos no local que garante então o serviço dentro das normas. Em Joinville, 95% da frota de vans escolares é associada, o que faz da ACT de referência. E o resultado? Veículos como esses, faixas amarelas, números para identificação associado com a identificação na Prefeitura, já é o ponto inicial. Depois, outros requisitos. É preciso câmera, frente e atrás do veículo. As luzes de alerta funcionando, além de documentos em dia, como vistorias no Inmetro e Sem Infra. Se na parte externa já tem todo o cuidado, a parte interna também. São vários os requisitos para manter a segurança. André, essa aqui é um exemplo bem prático, porque ela é especificamente para o transporte escolar. O que é importante destacar nessa parte interna? Sim, toda a van que é voltada para o transporte escolar, ela tem que conter essa bancada de escolar com cinto duas pontas, né? E toda a segurança que a van já oferece, com câmeras frontais, câmeras traseiras, tudo isso exigências que está contido lá do artigo 136 ao 139 do CTB. E também estamos sujeitos à lei 3575 de 97 aqui do município de Joinville. Quem está no dia a dia sabe o quanto reflete na relação que é diária. O Fábio faz o trajeto na Zona Sul, o Norival, no Iririú. Nos anos de serviço prestado, além das regras, todas em dia, a amizade que se constrói. Um vínculo o ano inteiro, até porque a gente lida com a criança o ano inteiro, não só questões de regulamentação, mas também as questões próprias da criança. Cuidados com a criança, alimentação, às vezes um mal-estar que a criança tem, uma febre, uma diarreia. Tudo isso a gente passa até para o professor ou a gente até encaminha diretamente para os pais também. A segurança para nós é fundamental, tá? E a CETEG dá todo esse apoio para a gente, com uma credibilidade do nome dela há 23 anos, fazendo o transporte, organizando o transporte aqui. E a gente trata as crianças como nossos filhos, a gente cria um vínculo muito forte. Chega final do ano, dá uma tristeza quando sai uma criança, a gente pede aquele aluno que saiu, transportou durante tantos anos, a gente começa transportando bebê e fica até acabar o ensino médio, às vezes. O presidente da associação explica que para facilitar e dar mais ainda segurança, um aplicativo, a partir de fevereiro, vai informar os dados do trajeto. Ao pai, escola e o condutor. E ele ainda faz um alerta. Menores de 16 anos em transportes, sem regularização, veículos comuns, é infração de lei. Você tem que ter muita atenção nisso. Todo transporte remunerado, ele se caracteriza irregular se ele não conter toda essa exigência que tem no CTB, que é o Código Transbrasileiro, que é todas essas características que a gente está vendo aqui. Tem que ter muito cuidado porque a fiscalização da prefeitura está na rua para inibir toda essa prática. Então, se você contrata hoje um carro que faz esse transporte remunerado, indevidamente ou inadequado, você está sujeito da sua criança ficar sem o transporte. Porque se a fiscalização abordar e pegar um desses carros, eles vão apreender e seu filho vai ficar sem o transporte. Olha, gente, informações importantes. Você viu ali? Denúncias sobre veículos irregulares podem ser feitas na CEINFRA. Pelo telefone 3431 5018. Pelo telefone 3431 5018.